Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é um vídeo diferente, um vídeo muito especial aqui do canal e o primeiro deste género, como estão a ver, em primeiro lugar estão-me a ver, o que já não é muito normal e é a primeira vez aqui no canal Hoje é um dia especial, então são sete e meia, passa pouco das sete e meia da manhã, dia 28 de Agosto e estou a dirigir-me para a estação Para quem não sabe, aliás acho que poucos sabem, eu vivo em Lagos, aqui no Algarve e hoje vou até Lisboa para uma consulta de rotina de oftalmologia Isto porque há alguns anos eu fiz, alguns anos já foi em 2000, já há 20 anos fiz implante hidrocolar de lentes e depois também mais recentemente tive desculamento da retina e então foi, ou é necessário ter consultas de rotina O ano passado entretanto eu não fui à clínica e também não tinha ido ainda este ano por causa da pandemia do coronavírus, mais um risco, mas tem que ser, isto porque a visão piorou e então, como estava a dizer, passa pouco das sete e meia e vou ter que acelerar aqui um bocado o passo, para não perder o comboio e vou chegar a Lisboa, então se tudo correr bem, ao meio-dia, a consulta é às duas e um quarto e depois vou passar, vou fazer tempo no Vasco da Gama e irei provavelmente passar pela papelaria, à entrelinhas, assim se chama a papelaria do Vasco da Gama e lá tentarei comprar provavelmente algumas raspadinhas e trarei aqui para vocês e farei então assim um vídeo diferente, um vídeo especial aqui no canal, meus amigos, se então tudo correr bem, vamos ver mais daqui a pouco o que é que eu tenho para vos mostrar Amigos, esta é a Marina de Lagos, estamos na principal avenida de Lagos, que é a Avenida dos Descobrimentos, que é atravessada pela Ria de Alvor que por sua vez tem uma ponte, cada ponte que estão aqui a ver ao fundo, é a ponte de levadiça, que permite que os barcos entram e saiam aqui da Marina e vamos ter que atravessar esta ponte para chegar ao outro lado e é mais lá o fundo que se encontra a estação e na verdade neste momento, meus amigos, falta menos de 10 minutos para o horário do comboio e para não correr o risco de o perder vou ter então que acelerar aqui um bocado o passo vamos aqui então atravessar a ponte algumas pessoas, alguns corredores matinais, aqui temos as cancelas amigos, já com a mágica posta na cara, estamos a chegar à estação são praticamente 7h50, faltam 2 minutos para o comboio esta é a estação antiga, a estação nova, a antiga, fica lá mais atrás, por acaso não tive tempo para apanhar para apanhar para apanhar para apanhar a por acaso ou e ou para a Tchau, tchau. 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 Já estou então em túneis e agora estou à espera então do Intercidades. Tchau. 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 Pai. Tchau. Tchau. cheguei em Lisboa, depois acabei efetivamente por raspar algumas raspadinhas que comprei na Entre Linhas, comprei uma 20 vezes que não teve prémio e três 100 vezes, duas não premiadas e é que viram então com um prémio de 15€ que foi a única que filmei, isto porque também fazer este tipo de filmagens no Vasco da Gama não é muito fácil, é um centro comercial que é muito controlado por seguranças e portanto eu não me senti de facto muito à vontade para fazer este tipo de filmagens não só na rua mas principalmente no centro comercial no Vasco da Gama e portanto acabei também ali por depois acabar por não fazer mais nenhuma filmagem. Depois da consulta que decorreu então de tarde, as notícias, meus amigos, não foram as melhores, foi-me diagnosticada uma catarata no olho direito, de razão na psicomiopia, os óculos desde os dois anos. Há 20 anos, em 2000, 2001, optei por fazer uma operação aos dois olhos, uma operação que é o implante intraocular de lentes. Basicamente existem duas operações possíveis para fazer a miopia, para possibilitar deixar de usar óculos, que é a operação laser, isto para quem tem menos dioptrias para quem tem até 15, até 12, creio que são 12, até 12 dioptrias é possível fazer a operação laser. Quem tem mais de 12 dioptrias, que são os designados aos grandes miúpes, têm que fazer então a operação que eu fiz que é o implante intraocular de lentes. E foi de facto então essa operação que eu fiz nos dois olhos acessivamente há 19, 20 anos, em 2000, 2001, e tenho ido regularmente, não à clínica onde fui operado, mas a outra também de Lisboa, que é o CPO, Clínica Privada de Oftalmologia, que fica na África da Liberdade, em Lisboa, e no Fórum Tivoli, e como disse então, eu há algum tempo estava, já há alguns meses, a ver a pior do olho direito, e o ano passado não fui à consulta, e este ano tinha resolvido isso, e adiei, apenas por causa da pandemia, do coronavírus, e então, neste dia 28 de Agosto resolvi, então, ir, marquei a consulta para esse dia, resolvi, então, ir a uma consulta, e eu estava convencido, porque isto também tive, porque tive há alguns anos, há uns 6, 7 anos, já não me recordo, tive descolamento da retina nos dois olhos, com acessivelmente uma semana de diferença, primeiro no olho direito e depois no olho esquerdo, e estava convencido que o problema pudesse eventualmente ser uma piora do descolamento da retina. E, na consulta, então, desta sexta-feira, dia 28, fiquei a saber que tinha, então, uma catarata no olho direito, e isso deixou-me, obviamente, um pouco abalado, um pouco preocupado, e, de facto, acabei por nem comprar muitas raspadinhas, nem fazer mais nenhum vídeo, e estou, então, hoje, aqui em casa, a concluir este vídeo, que, por estes motivos, então, acabou por não ser, assim, tão diferente e tão especial como eu gostaria. O processo de cirurgia vai ser um pouco mais complicado, uma catarata no olho, hoje em dia, e já há algum tempo, é uma operação relativamente comum, que, hoje em dia, já se realiza em 10, 15 minutos, mas, no meu caso, é um pouco mais complexa, uma vez que tenho a lente intraocular, a lente intraocular, e, então, essa lente tem que ser retirada, depois, então, será retirada à catarata, será colocada uma nova lente, a substituir o cristalino, neste caso, e, a posteriori, será recolocada, numa segunda cirurgia, será recolocada, então, a lente, uma nova lente intraocular, no olho direito. É óbvio que estou apreensivo, o processo ainda nem sequer iniciou, o canal vai continuar, neste momento, apesar de não termos muitos vídeos de raspadinhas soltas, temos, sobretudo, vídeos de blocos, de blocos inteiros, temos, neste momento, em stock, perto de 40 ou mais de 40 vídeos, à medida que eles forem sendo editados, irão sendo postados, para já, diariamente, o canal esteve parado durante estes dias, mas, irei, tentarei retomar, então, a periodicidade diária, sendo que, no futuro, e até depois, devido às cirurgias, é possível que haja alguma interrupção, que a sequência não seja diária, mas, para já, o canal irá continuar. No futuro, nos próximos meses, não saberei. Como é óbvio, a cirurgia vai obrigar, aqui, a um grande esforço financeiro, e, portanto, o canal, também, terá que ter, ou terá que ter isso em consideração, também, aqui, para o conteúdo do canal. Manter o conteúdo no canal destes não é barato, mas, ficam, aqui, as explicações, então, e, também, para que percebam, porque, daí, a minha dificuldade, também, por vezes, em ver os números, em ver os símbolos, ao raspar as raspadinhas, é, exatamente, não só por causa da miopia, do descolamento da retina, mas, também, sobretudo, nos últimos meses, por causa, também, agora, da catarata, que eu não sabia que tinha, mas, agora, sim, já sei, então, qual o motivo da visão ter piorado no olho direito. E, como dizia, então, ficam, aqui, as explicações. Fica, aqui, este vídeo diferente, em que me ficaram a conhecer, com a barba por fazer, um bocado despenteado, mas, é, então, este, o vosso anfitrião, deste canal, que está sempre por trás das câmaras, e que, hoje, surge, então, aqui, à frente, ou surgiu, aqui, à frente, das câmaras. Meus amigos, muito obrigado, por seguir o canal, por seguir, os meus vídeos, é, com imenso prazer, que faço companhia, que faço companhia, aí, desse lado, e, resta-me, despedir, como, habitualmente, dizendo que, se joga, jogue sempre com sabedoria e moderação, e, até, a um próximo vídeo, já, de raspadinhas. Então, um forte abraço, e, até, ao próximo vídeo. E, até, ao próximo vídeo. E, até, ao próximo vídeo. E, até, ao próximo vídeo.